Olá, bem-vindos ao Olhar Digital Plus. Depois das mudanças nas leis trabalhistas, a expectativa é que o trabalho de casa, o chamado home office, cresça ainda mais no Brasil. Vamos conhecer algumas soluções tecnológicas que podem ajudar funcionários e empresas a produzir ainda mais no novo ambiente. E tem muito mais na edição de hoje. Confira! Muitas mudanças para a área de saúde. Novas ideias vindas de startups começam a oferecer soluções inéditas para hospitais, médicos e, é claro, pacientes. Hoje você vai conhecer alguns bons exemplos. Você já imaginou ter um robô cuidando do seu dinheiro? A tendência ganha força mundo afora e já chegou ao Brasil. Baseados em algoritmos complexos, os robôs são teoricamente mais eficientes que os operadores tradicionais. Mas será que dá para confiar as economias a um sistema automatizado? A tecnologia que faz diferença no seu dia a dia. O Olhar Digital Plus está começando. A gente já fala disso há algum tempo, não é? A fronteira entre tecnologia e medicina é uma das áreas mais interessantes da atualidade. Mas não pense que estamos nos referindo apenas aos avanços na pesquisa genética ou em outras áreas de ponta. Dessa vez, vamos conferir soluções que já estão sendo aplicadas na prática em hospitais e clínicas e já alteram para melhor a rotina dos pacientes. São ideias novas, saídas de startups que agitam o setor. Novas tecnologias de biometria e realidade virtual estão trazendo uma série de novidades para diversos setores da nossa vida. E a medicina também é um deles. No Brasil, já tem bastante gente buscando maneiras de aplicar essas novidades para melhorar a qualidade de vida de pacientes, médicos e profissionais da saúde de maneira geral. A gente conversou com alguns dos jovens que estão envolvidos nesse desafio para ver o que eles estão criando. Olha só! Sabe aqueles filtros faciais divertidos do Instagram e do Snapchat? Então, eles funcionam com base em uma tecnologia chamada mapeamento facial. e a Rubox está usando uma versão mais potente dessa tecnologia para dar mais conforto a pessoas com deficiência física. Eles criaram um sistema que permite que os pacientes em cadeiras de rodas motorizadas controlem suas cadeiras usando expressões faciais. O sistema pode ser instalado em qualquer cadeira motorizada e é composto por um computador de bordo, um controlador e uma câmera. Essa câmera consegue capturar até 100 pontos da face e aí classificar com altíssima precisão as expressões faciais. Então, hoje, por exemplo, um familiar, um cuidador recebe o kit em casa e ele monta na cadeira de rodas, pega o nosso aplicativo, faz a comunicação junto à tecnologia e escolhe as melhores expressões faciais de acordo com o usuário que vai utilizar. Mas como o sistema tem um objetivo muito importante, ele precisa ser muito mais confiável do que os filtros divertidos das redes sociais. Por isso, a empresa usa uma câmera 3D que consegue identificar as expressões faciais com precisão bem maior do que as câmeras tradicionais de celulares. Essa câmera também tem uma grande vantagem sobre outros sistemas desse tipo. Ela é bem pouco invasiva. Não precisa de nenhum sensor corporal que foi por isso um dos motivos que a gente criou a solução porque hoje essas pessoas quando querem ter parte da mobilidade de volta, eles utilizam tecnologias que utilizam sensores corporais presos ao corpo e a gente sabe o quanto é desconfortável em vazio. Os estudantes de medicina também têm muito a ganhar com esses avanços. A Medroom, por exemplo, é uma empresa que foca na criação de experiências de realidade virtual para treinar médicos. De acordo com o fundador da startup, a ideia não é que essas experiências substituam o treinamento que os médicos têm hoje em dia, mas trazer novas oportunidades de aprendizado. Por mais que a realidade virtual não seja ainda muito presente nos ramos de entretenimento, ela deve se tornar cada vez mais popular para fins educativos. O Sandro, por exemplo, acredita que essa tecnologia possa revolucionar a maneira como profissionais especializados são treinados ao longo dos próximos anos. A nossa ferramenta está ali para entregar coisas que você não consegue ver nas outras ferramentas. Então, por exemplo, você não consegue pegar um coração funcionando na sua mão, mudar o tipo de batimento, de ritmo do coração. Você conseguir ver essa estrutura, ela sem 3D, acho que esse é o grande diferencial, a gente conseguir mostrar coisas que as outras ferramentas não conseguem mostrar. Há muitas outras empresas buscando soluções parecidas para desafios da área da saúde. A Canguru, por exemplo, faz uma coleta de dados em tempo real para acompanhar a saúde de mulheres grávidas. Esses dados podem ser compartilhados rapidamente com médicos e enfermeiras para garantir que a gestação e o parto ocorram da melhor maneira possível. E a Anestec, como o nome sugere, usa os celulares para facilitar o acesso de anestesistas a informações essenciais para o seu trabalho. Como não poderia deixar de ser, os hospitais já estão de olho em soluções desse tipo e estão indo ativamente atrás de empresas e startups que prometem soluções inovadoras para essa área. Ela passa a ter acesso ao contato com os nossos especialistas médicos, ela tem uma série de atividades aqui dentro que ela passa para ajudar ela a pensar os aspectos que são importantes para a empresa dela. E o grande ponto é que tudo que a gente fala aqui dentro, todas as atividades, o apoio que a gente traz é pensando em saúde. No próximo bloco, você confiaria suas economias a uma máquina? E ainda hoje tem as ferramentas digitais para o home office. Trabalhar em casa pode ficar mais comum depois da reforma trabalhista. Conheça as alternativas. O Olhar Digital Plus volta já. Quer saber como instalar e configurar aquele roteador novo? Sincronizar os seus e-mails no smartphone? Salvar as suas fotos? Ou ainda, aproveitar ao máximo o seu videogame? Conheça o Olhar Digital Suporte. Suporte e segurança completa com a garantia que só o Olhar Digital pode oferecer. Você vai ter uma equipe de especialistas à sua disposição 24 horas por dia, 7 dias por semana. Suporte.olhardigital.com.br Em alguns países, como os Estados Unidos, essa história já não é mais tendência, já virou quase rotina. Robôs gerenciando investimentos financeiros. A novidade já chegou ao Brasil e junto com ela a dúvida. Será que os algoritmos são mais eficientes que os humanos na hora de investir? Até pouco tempo atrás, ter um consultor financeiro era coisa só para quem tinha muito dinheiro, mas muito mesmo. Investir de maneira correta, que faça seu dinheiro realmente trabalhar para você e render, não é para qualquer um, não. É preciso entender de economia e principalmente do mercado financeiro. Quer dizer, isso tudo era assim. O que já é realidade em alguns países começa a ganhar força no Brasil. Investimentos e consultoria financeira através de robôs. Bom, antes de entender a novidade, esqueça a ideia de robôs humanoides que ameaçam a existência humana. Nós estamos falando de tecnologia pura. Algoritmos e inteligência artificial automatizaram os processos de investimento que agora estão disponíveis online para qualquer um. R$100,00 são suficientes para começar. Esse processo de alocação de investimentos, de definir um portfólio, que há algum tempo atrás era para pessoas que tinham muito dinheiro, através da tecnologia, ele democratiza e deixa muito barato para as pessoas. Então a tecnologia permitiu essa escala, permitiu que você não precisasse ter mais R$10 milhões, que você podia com R$10 mil, por exemplo, começar a investir de forma eficiente. A Patrícia começou a investir há pouco mais de seis meses. Ela é novata na área, bastante ansiosa e insegura, afinal, quando o assunto é dinheiro a maioria de nós também é. Antes de encontrar uma plataforma online automatizada, ela pesquisou e até leu livros para entender um pouco mais do assunto e tentar investir por conta própria. No final das contas, a veterinária se viu perdendo muito mais tempo com siglas e números do que com o que realmente lhe interessa, os bichos. Eu estava me interessando por isso, estava divertido, só que eu estava perdendo horas, muitas horas com isso e sem ter muita certeza do que eu estava fazendo, porque seria a primeira vez que eu investiria. Então você não precisa entender. Para você usar o aplicativo ou o site, você não precisa ter conhecimento nenhum sobre economia nem sobre investimentos. Acho que essa é a grande sacada desse tipo de serviço. Mas o que para mim foi bom de entender um pouquinho foi que eu me senti segura do que eles estavam me oferecendo. Não eram coisas alienígenas para mim, eles me falarem de CDB, eles me falarem de ações. Eu tinha uma compreensão do que isso significava e por que eles queriam investir ali em vez de investir em outro lugar. mas se você não entendesse nada a respeito, não faz diferença nenhuma. Esses robôs são, na verdade, programas e algoritmos. Em uma primeira etapa, são responsáveis por identificar o perfil do cliente, se ele é um investidor mais agressivo ou totalmente conservador. Você responde algumas perguntas, você vai nos falar, por exemplo, qual o seu objetivo, qual a sua idade. A gente faz algumas perguntas para ver qual a sua tolerância a riscos e a perdas. Então, através de uma série de perguntas, o algoritmo vai te classificar com alguns perfis de risco, por alguns critérios. em uma segunda etapa, já sabendo o perfil daquele cliente, outro algoritmo um pouco mais complexo diz qual é a melhor combinação de ativos do mercado para cada tipo de investidor. O robô também analisa informações de bancos de dados e oscilações nos valores de uma ação ao longo do tempo para, por exemplo, identificar o melhor momento de comprar ou de vender determinado ativo. Esse tipo de análise é feita inúmeras vezes em frações de segundos. Hoje, são mais de 15 mil ativos, 15 mil produtos financeiros que existem no mercado. Fundos são a maioria deles, mas tem outros tipos de ativos. É muito difícil um ser humano pegar todos os dias, atualizar os preços, fazer cálculos, ainda que com a planilha, é muito difícil. Então, o algoritmo, na verdade, ele vai fazer isso com uma rapidez muito grande, com eficiência muito grande. Então, ele é capaz de tornar o processo muito mais ágil, muito mais fácil e objetivo. Estou gostando bastante dos rendimentos que eu estou tendo e, na verdade, o que é legal é que, apesar das oscilações que a Bolsa teve desde esse começo, que teve toda a história da JBS, ela teve esse crash e tudo isso, que os investimentos vão se contrabalanceando exatamente por conta da diversificação. Então, eu estou bem satisfeita. Eu acho que eu não conseguiria alcançar esses rendimentos sozinha com o tempo que eu quero gastar com isso. Existe uma outra tecnologia que é a tecnologia que faz alocação e realocação desses investimentos, que vai entender os movimentos do mercado e, com base nisso, vai investir mais ou menos em determinados ativos. Então, são duas tecnologias. Claro, esses serviços também cobram uma taxa para cuidar assim de forma tão metódica do seu querido dinheirinho, mas os valores são bem inferiores aos cobrados pelos bancos. O gerente do banco está vendendo os produtos do próprio banco. Inclusive, a sua remuneração é muitas vezes, muitas vezes não, sempre atrelada aos produtos que ele vende. Então, a gente sabe que... E o que acontece? Quando ele faz isso, muitas vezes ele vai tentar te vender um produto que tem uma taxa muito alta ou um produto que não é adequado. A gente não tem nenhum incentivo financeiro para te empurrar a nenhum produto financeiro. Muito pelo contrário, a gente está do seu lado buscando qual é a melhor alternativa dentre todos os produtos para você. Quando o assunto é dinheiro, o que a gente mais quer é segurança. Muita gente ainda fica com o pé atrás com esses tipos de serviços. Afinal, que garantia se tem de que essas startups não vão quebrar e sumir com a sua grana? Bom, todas essas startups fazem questão de explicar. Não são elas que ficam com o seu dinheiro. Elas apenas oferecem o serviço automatizado para administrar os seus investimentos. Eu não tenho mais o que me preocupar. Então, basicamente, minha preocupação é só guardar dinheiro. Sobrou o dinheiro que eu queria, transferir e acabou. É uma... Realmente, assim, é uma tranquilidade muito grande. No próximo bloco, tem a nova realidade do trabalho remoto, o chamado home office. Trabalhar de casa deve se tornar ainda mais comum depois da reforma trabalhista. Nós fomos conferir as tecnologias envolvidas nisso. Os detalhes logo depois do intervalo. O Olhar Digital Plus volta já. Quer saber como instalar e configurar aquele roteador novo? Sincronizar os seus e-mails no smartphone? Salvar as suas fotos? ou ainda, aproveitar ao máximo o seu videogame? Conheça o Olhar Digital Suporte. Suporte e segurança completa com a garantia que só o Olhar Digital pode oferecer. Você vai ter uma equipe de especialistas à sua disposição 24 horas por dia, 7 dias por semana. suporte.olhardigital.com.br Com a recente alteração nas leis trabalhistas brasileiras, o mercado espera um aumento no número de funcionários que desempenham suas funções diretamente do conforto do lar, no chamado home office. Nós fomos conhecer melhor as tecnologias que podem impulsionar ainda mais essa tendência. Se trabalhar de casa, fugir do trânsito e ter uma boa flexibilidade horária é o sonho de muita gente, por outro lado, ainda é o pesadelo de diversas empresas. A novidade é que graças aos avanços da tecnologia, essa realidade está mudando. Uma nova lei trabalhista que entrou em vigor agora, em novembro, definiu finalmente regras claras para o trabalho remoto, o popular home office. A tecnologia era cara no passado e hoje a tecnologia já é barata, então ela hoje tem tecnologia, por exemplo, para você controlar ponto, a distância, através de tablets muito baratos ou através do próprio celular. Você hoje pode fazer, por exemplo, o seu check-in, me permita mencionar, tem companhias aéreas que você já faz um self-check-in. Ainda que muito arcaicas, as leis trabalhistas aceitam o trabalho à distância desde 2011, mas só agora, em 2017, com o reconhecimento de que através da tecnologia tudo pode ser melhor controlado, esta reforma permitiu regulamentar devidamente o home office. Até então, as inúmeras brechas na legislação deixavam as empresas inseguras e desamparadas judicialmente na hora de colocar o trabalhador em casa. A principal mudança que agora traz segurança jurídica para os dois lados é que a lei passa a exigir um contrato por escrito que preveja como tudo vai funcionar, passando pelo uso das tecnologias, responsabilidades e condições. Principais jurídicos tem que estar previsto no contrato. Por exemplo, se ele terá ou não controle de jornada, se ele será um cargo, quais a descrição dessas atividades, se vai exigir que ele se submeta a monitoramento, se vai exigir confidencialidade das informações, isso é muito importante. Como é que vai se dar, por exemplo, equipamento, sessão de equipamento, se ele vai usar um notebook da empresa ou um próprio, isso é muito importante pela questão de segurança da informação. Quem vê o Fernando assim de pernas cruzadas em frente à TV pode até sentir um pouco de inveja. Sim, ele está em horário de trabalho, mas graças ao home office pode se dar ao luxo de algumas pausas entre uma e outra reunião mais estressante. Há um bom tempo em uma iniciativa da própria empresa e, claro, bastante comemorada por ele, o Fernando só aparece no escritório no máximo duas vezes por semana e isso quando é realmente necessário. Eu gasto em São Paulo duas horas, uma hora e meia para andar 10, 12 quilômetros. Isso é um desgaste muito grande no meu dia. Hoje não, hoje eu chego, levanto, venho para o escritório, tenho aqui um espaço onde eu trabalho a maior parte do tempo e faço todas as reuniões, eu trabalho como se eu estivesse sentado na mesa do escritório. Nesta relação tem que haver uma confiança mútua muito grande, tem que ser preparado, orientado, o treinamento é indispensável, não dá para dizer joga o equipamento na mão do... vai para casa trabalhar e vai para casa trabalhar e achar que vai sair certo. Se ele não for bem orientado, não for esclarecido, não for, por exemplo, situações que forem surgindo, tem que ser orientado o trabalhador, tem que fazer um bom regulamento, são condições indispensáveis para que o trabalho funcione adequadamente. Atrás apenas da China e Singapura, o Brasil é o terceiro país onde o trabalho remoto mais cresce em todo o mundo. E segundo uma análise da consultoria SAP, esse novo respaldo jurídico criado pela reforma trabalhista deve favorecer o crescimento do home office em cerca de 15% ao ano por aqui. Já um estudo da Harvard Business Review afirma que a produtividade do funcionário após a adesão da modalidade aumenta a cerca de 13%. E a pesquisa O Trabalhador Digital elaborada pela Citrix afirma que 43% dos 900 entrevistados de seis países que responderam a um questionário realmente acreditam ser mais produtivos fora do escritório. E 81% deles preferem um emprego com horário flexível. É uma questão de hábito que cria-se, que você consegue criar, que você consegue estabelecer, falar assim, olha, eu tenho que fazer esses entregáveis para o dia de hoje e fora a flexibilidade, que tem dia que eu posso trabalhar até um pouco mais tarde, tem dia que eu começo mais tarde, ou tem dia que por conta de um fuso horário eu tenho que começar mais cedo ou também mais tarde. Produtividade, isso reportado pelos nossos clientes, tende a aumentar porque você deixa de perder tempo com o deslocamento, que particularmente numa cidade, a exemplo de São Paulo, isso é muito complicado, né? O potencial de você ficar uma, duas horas no trânsito para ir e para voltar é muito grande. Você acaba controlando melhor a sua agenda, mas como você bem falou, exige disciplina. Como a gente explicou no início dessa matéria, a tecnologia é o grande viabilizador do home office. Usando as ferramentas certas, as empresas conseguem equilibrar a flexibilidade desejada pelos funcionários e, ao mesmo tempo, garantir a segurança dos dados da companhia. No trabalho remoto, a tecnologia que ganhou mais força foi a virtualização de aplicações e estações de trabalho inteiras. Através delas, é possível que a pessoa trabalhe de qualquer lugar com qualquer tipo de conexão com a internet e usando qualquer tipo de dispositivo. O ambiente de trabalho, que nós chamamos do espaço de trabalho digital desse usuário, estará disponível virtualmente nesse dispositivo. Então, ele pode ser um desktop novo, um desktop antigo, um tablet novo, um tablet antigo. O que acontece é que ele tem a imagem daquele desktop que ele está acostumado a trabalhar com o fundo de tela, com a foto dos filhos, da viagem que ele gosta e tudo isso. Todas as aplicações disponíveis, mas tudo acontece, na verdade, dentro do data center ou da nuvem que essa empresa tem. Eu posso acessar do computador da minha esposa, do computador na casa de um parente, por exemplo. Eu tenho acesso de forma segura e controlada ao ambiente de trabalho produtivo. O mesmo ambiente, aliás, que está disponível dentro do escritório físico. O nível de segurança pode ser definido de acordo com o perfil do funcionário ou com a aplicação que cada um precisar acessar. Aliás, ainda que a nova lei reconheça que não há necessidade de controlar horário no trabalho remoto, que mais importante é acompanhar a produtividade e os resultados dos seus colaboradores, a tecnologia também permite que esse controle seja feito de diversas maneiras se for preciso. Ele deve ou não, por exemplo, utilizar a biometria para garantir que ele é ele mesmo. Em algumas situações, você pode até exigir o seguinte, a biometria tem que ser ativada a cada 30 minutos. Então, a cada 30 minutos, ele coloca o dedo ou então o reconhecimento facial. Tudo isso vai dando um conforto para o grupo de tecnologia e para a internet. se essa pessoa é essa mesmo ou ela é a pessoa que está habilitada a acessar essa parte da informação, a gente pode chegar a um determinado requinte de gravar determinadas sessões que são mais críticas. no final, todos ganham. Empresas gastam menos e mantêm talentos mais produtivos e felizes. Trabalhadores ganham qualidade de vida. Até a sociedade se beneficia. Afinal, quanto mais gente trabalhando em casa, menos carros na rua. Uma vitória de todos graças à tecnologia. E chegou o Natal. Como sempre, em nome de toda a equipe do Olhar Digital, eu quero desejar um período de paz e harmonia para todos vocês. Que a data das festas seja principalmente um momento de felicidade para todos nós e cada um de vocês que estão conosco o ano inteiro aqui na TV, no nosso site, na internet e nas redes sociais. Em nome de todos nós, sintam-se abraçados. E é claro, semana que vem tem mais. Eu espero por você. Olhar Digital. O futuro passa primeiro aqui. Tchau, pessoal. E ótimo Natal para todos vocês. Tchau, 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 tchau.